Música Sabemos que a água é um dos elementos mais importantes em nossas vidas. Seja para atender as necessidades essenciais dos seres humanos e animais, seja para ser usada como insumo nos processos produtivos em geral. Música Quando o uso da água envolve o seu consumo de forma a reduzir a sua disponibilidade no manancial, onde é feita a captação, ele é classificado como uso consultivo. A dessedentação de animais, a irrigação, o uso em processos industriais e o abastecimento público são alguns exemplos de uso consultivo. Já quando o uso da água não ocasiona a redução da sua disponibilidade no manancial, ele é classificado como uso não consultivo. Citamos como exemplos a criação de peixes, as hidrelétricas e os sistemas de navegação. Independente de ser consultivo ou não, quando é utilizada nos processos produtivos, a água passa a representar um insumo para aquela produção em questão. Ela é considerada um recurso hídrico. Por isso, ela terá um valor agregado, será um recurso para a produção e passará, logicamente, a ser chamada de recurso hídrico. Essas informações envolvendo o uso consultivo, o uso não consultivo e recurso hídrico são importantes para o entendimento da definição de outorga com base nos termos legais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL